Se você está sofrendo é porque tu não pensa O coração tá doendo é porque tu não pensa Você não para com ninguém porque você não pensa Deixa as novinhas pra lá e vai aprender a amar Com uma mulher de quarenta Se eu pudesse eu ia pedir pra Deus Uma mulher de quarenta prontinha pra me amar De preferência uma loira de olho verde Pra te matar minha sede quando a gente se casar A mulher de quarenta ela te dá amor A mulher de quarenta ela sabe amar A mulher de quarenta ela te dá carinho Ela te ama com respeito e com medo de machucar A mulher de quarenta tem inteligência A mulher de quarenta sabe conversar A mulher de quarenta cuida bem do homem É uma chefe de família difícil de errar Se você está sofrendo é porque tu não pensa Se você está sofrendo é porque tu não pensa O coração tá doendo é porque tu não pensa Você não fala com ninguém porque tu não pensa Deixa as novinhas pra lá e vai aprender a amar Com uma mulher de quarenta Se eu pudesse eu ia pedir pra Deus Uma mulher de quarenta prontinha pra me amar De preferência uma loira dos olhos verde Pra me matar minha sede quando a gente se casar A mulher de quarenta ela te dá amor A mulher de quarenta ela sabe amar A mulher de quarenta ela te dá carinho Ela te ama com respeito e com medo de machucar A mulher de quarenta tem inteligência A mulher de quarenta sabe conversar A mulher de quarenta cuida bem do homem É uma chefe de família difícil de errar Se eu pudesse eu ia pedir pra Deus Uma mulher de quarenta prontinha pra me amar De preferência uma loira dos olhos verde Pra me matar minha sede quando a gente se casar A mulher de quarenta ela te dá amor A mulher de quarenta ela sabe amar A mulher de quarenta ela te dá carinho Ela te ama com respeito e com medo de machucar A mulher de quarenta tem inteligência A mulher de quarenta sabe conversar A mulher de quarenta cuida bem do homem É uma chefe de família difícil de errar A mulher de quarenta ela te dá amor 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 Obrigado.